Eixo é de Mojibara do Eixo Eixo é de Mojibara Vi um menino sentado na encruça Perguntei o que é que foi, perguntei o que é que faz Vi um menino sentado na encruça Perguntei o que é que foi, perguntei o que é que faz Eu vi aquele que faz a peixe, mas pra cá lugar eu já vou voltar Eu vi aquele que faz a peixe, mas pra cá lugar eu já vou voltar Vi um menino sentado na encruça Perguntei o que é que foi, perguntei o que é que faz Vi um menino sentado na encruça Perguntei o que é que foi, perguntei o que é que faz Vi um menino sentado na encruça Perguntei o que é que foi, perguntei o que é que faz Vi um menino sentado na encruça Perguntei o que é que foi, perguntei o que é que faz Vi um menino sentado na encruça Perguntei o que é que foi, perguntei o que é que faz Vi um menino sentado na encruça Perguntei o que é que foi, perguntei o que é que faz Meu menino, sentado na intrusa, perguntei o que foi, perguntei o que faz Meu piacete, faixa feitiço, mas pra cá lugar eu já vou voltar Meu piacete, faixa feitiço, mas pra cá lugar eu já vou voltar Meu menino, sentado na intrusa, perguntei o que foi, perguntei o que faz Meu menino, sentado na intrusa, perguntei o que foi, perguntei o que faz Meu sou o exuberê, que aprendi a trabalhar Quem me ensinou foi seu tranca-ruba, meu serpente, se eu vou quebrar Meu menino, sentado na intrusa, perguntei o que foi, perguntei o que faz Meu menino, sentado na intrusa, perguntei o que foi, perguntei o que faz Meu menino, sentado na intrusa, perguntei o que faz Meu menino, sentado na intrusa, perguntei o que foi, perguntei o que faz Meu menino, sentado na intrusa, perguntei o que foi, perguntei o que faz Meu menino, sentado na intrusa, perguntei o que foi, perguntei o que faz Meu menino, sentado na intrusa, perguntei o que faz Meu menino, sentado na intrusa, perguntei o que faz